Olá, tudo bem? Estou aqui no Rancho Acordeon do Denis, em Arapongas, no Paraná. Tudo bom, Denis? Olá, Rafael, tudo beleza? Jóia! E vamos apresentar alguns acordeons que ele tem aqui, que ele restaura, afina e vende e envia para todo o Brasil, né? Porque você pode comprar com qualidade, acordeons de procedência, que você não vai cair em golpes, né? Que está vindo muito aí pela internet. Então, cuidado! Procure pessoas que tenham referências, não só indicações, como eu estou indicando o Denis, porque eu conheço há muito tempo e já vi ele fazer muitas coisas, né? Pelos clientes aqui, pelos acordeons que ele tanto vende há tantos anos já. Você sabe quantos acordeons você já vendeu, Denis? Ah, Rafael, perdi as contas já, mas já vendi muito acordeon, hein? Ah, aí, ó. Desde 2014 aí, né? Vendendo instrumentos, né? 2014. E olha aí. E para o Brasil inteiro enviando, né? Para o Brasil inteiro. Bom, vamos ver hoje aí o Gerasi, esse acordeon aqui amarelado, né? Com esses tons amarelo e branco, perolado, muito interessante. Para quem é iniciante, é ideal, porque ele é, ó, muito leve. Muito leve. Parece uma caneta. Levinho demais. E é uma segunda de voz. Aqui você vai ter o clarinete. E o bandoneon, né? Que é o médio e o grave junto. É um perdão que não deixa a desejar, né? Tem o sentido dos baixos, um baixo forte, né? Baixou forte, presente. Para sentir, né? Sim. E esse fole aqui, conta para a gente o que aconteceu. Esse fole a gente fez novo, né? A ideia aqui é revisar todos os instrumentos e deixar eles ali com a característica de novo, né? Então, quando ele chegou, esse fole não estava furado. Ele estava ali só com a aparência de um fole mais antigo, mais velhinho. Então, nós fizemos aqui um fole novo, né? Com o desenho para deixar o acordeão ainda mais bonito, né? Ficou lindo, ficou lindo. Esse desenho, ele já era original, então a gente manteve a originalidade do acordeão. Ah, o desenho original só restaurou o desenho que já existia. Só fizemos um fole novo com o mesmo desenho. É, ó. Show, ó. Lindo, 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 lindo. Ótimo de pressão, somente sem vazamento, né? Não, é pegar e tocar. Então, se você é um iniciante e quer um acordeão assim, né? Já de entrada, para você começar a estudar com uma coisa de qualidade, instrumento italiano, restaurado e compreende uma pessoa de confiança, né? Que já envia para o Brasil há anos. Recomendo aí você conhecer melhor o trabalho do Denis, do Rancho Acordeão. Muito bom. Algo a acrescentar aí, Denis? Tranquilo, não. Garantir procedência, gente, né? Temos um canal no YouTube, lá a gente tem uma playlist de depoimentos de clientes que já compraram da gente e receberam os instrumentos aí de forma segura e puderam ali dar um bom depoimento para a gente ali e vocês podem entrar lá no canal, conferir todas essas nossas palavras aí. Perfeito. Então é isso. Qualquer dúvida é só procurar Rancho Acordeão. O link vai estar na descrição aqui do vídeo ou nos comentários. Aqui na tela vai aparecer também. Então você vai ter aí muitas opções para poder conseguir falar com o Denis, tá bom? Só perguntar para ele aí qualquer dúvida que você tenha que ele vai tirar na hora. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.